Tudo bem com vocês? Então, hoje nós estudaremos a respeito da segunda fase do modernismo, focando aí na prosa. Isso. Então, o objetivo da nossa aula é que vocês reconheçam o contexto histórico sobre as principais características, principais autores e obras aqui da segunda fase modernista, exclusivamente da prosa. A segunda geração, ela ocorre no período de 1930 a 1935. Então, ela já vai iniciar sendo chamada por neorrealismo, porque ela vai estar sendo retomada quanto aos aspectos já ocorridos no realismo e também no naturalismo. E essa literatura, ela vai estar voltada às manifestações, às crises sociais que aconteceram ali naquele período, às inquietações da implantação do governo Vargas e também da Primeira Guerra Mundial. Foi um momento assim bem conturbado, né? Bem tenso mesmo. E os romancistas, eles observavam com os olhos críticos a realidade brasileira e também as relações entre o homem e a sociedade. A primeira obra, o marco inicial aí da prosa, a segunda fase modernista, é a obra Abagaceira, que foi um romance regionalista, escrito por José Américo de Almeida. E eu trouxe algumas curiosidades sobre esse precursor da prosa da segunda geração modernista. Ele se dedicou à política e teve uma maior projeção do que na literatura. Ele foi governador da Paraíba e durante seu mandato, ele fundou a Universidade Federal da Paraíba, sendo nomeado seu primeiro reitor. Entre 1930 e 1934, no governo do Getúlio Vargas, ele foi nomeado também ministro da Aviação e Obras Públicas. Curto muito essa frase dele, né? É preciso que alguém fale, e fale alto, e diga tudo, custe o que custar. Então, é preciso que alguém fale, e fale alto, e diga tudo, custe o que custar. Esse foi o precursor da segunda geração modernista. Além dele, nós temos também aí de destaque o José Lins do Rego, paraibano, nasceu na cidade de Pilar, em 3 de junho de 1901. E em 1920, ele iniciou seus estudos na Faculdade de Direito do Recife. E durante o seu curso, ele ampliou seus contatos com o meio literário pernambucano. Tanto que ele até se tornou amigo do José Américo de Almeida. E só relembrando suas principais obras, Fogo Morto, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, dentre outras obras. Temos também de destaque o Graciliano Ramos, aquele que também é um dos que foi preso. Ele nasceu em uma família, gente, de 16 irmãos. Trabalhou no Rio de Janeiro, como jornalista. Ele também ingressou aí na política, né? Foi o prefeito da cidade Palmeira dos Índios, uma cidade alagoana. Começou a publicar sonetos desde adolescente. E aos 14 anos, ele publicou alguns sonetos aí na famosa revista carioca O Malho, que bombava ali naquele período. E os livros mais conhecidos de Graciliano Ramos são Queetes, São Bernardo, Vidas Secas, Angústia, Infância, Insônia e Memórias do Cárcere. E na época em que a Angústia foi publicada, o Graciliano estava sob cárcere. Ele estava preso lá no Rio de Janeiro. E o escritor foi preso pelo governo de Getúlio Vargas, sob a acusação de participar de um levante da esquerda chamado Intentona Comunista. E essa obra, Memórias do Cárcere, é uma obra incompleta e publicada postumamente. Ou seja, foi publicada depois dele já falecido. E Graciliano nunca chegou a escrever o último capítulo. Ele era ateu convicto, mas mantinha sempre uma bíblia na cabeceira, para apreciar os elementos de retórica e algumas das suas lições. Era fumante e infelizmente morreu por esse vício, porque ocasionou um câncer no pulmão. Isso aconteceu em 1953. Nós temos também o Érico Veríssimo, que nasceu em 1905, faleceu em 1975, e foi um grande escritor brasileiro. Ele escreveu Olhai os Lírios do Campo, que foi sua obra-prima, e foi um dos melhores romancistas brasileiros. Ele fez parte do segundo tempo modernista, recebeu vários prêmios, como o prêmio Machado de Assis, o prêmio Graça Aranha, com Caminhos Cruzados. E lembrando que ele é o autor da obra O Tempo e o Vento. Temos o Jorge Amado, baiano, alegria geral. Ele nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, na Bahia. Escreveu muito, escreveu 49 romances, só que 55 foram traduzidos em outros países. Além de escritor, ele foi advogado por formação, porém, nunca exerceu a profissão. Também foi preso, em 1940, no governo de Etúlio Vargas. Foi acusado de participar de uma revolta comunista contra o presidente. E, para escrever Tieta do Agreste, Jorge Amado passou um ano trancado em uma casa, lá em Londres. Gente, o cara era bem irreverente, né? Ele colecionava sapos, espalhava pela casa. E uma das atrações de suas visitas era encontrá-los nos aposentos. Em seu exílio voluntário em Paris, Jorge Amado fez amizade com Gil Paul Sartre, Picasso e outros escritores e artistas. Aos 12 anos, ele fugiu do internato para percorrer o sertão baiano. Viajou de Ilhéus até Itaporanga, em Sergipe, onde morava seu avô paterno. Jorge aprendeu a ler com a mãe que o alfabetizou com os jornais. Tivemos também a ilustre Raquel de Queiroz, que também chegou a ser descendente do escritor José de Alencar, pelo lado materno. Em 1915, por conta de uma seca devastadora, ela mudou com os pais para o Rio de Janeiro. E essa seca, que foi muito intensa, ela inspirou Raquel a escrever um dos seus mais importantes livros. Foi a obra O 15. E aí, ela retornou para Fortaleza dois anos depois. Ela nasceu na cidade de Fortaleza, em 1910. Morreu em 2003, no Rio de Janeiro. Foi jornalista, tradutora, escritora. E morreu em 4 de novembro de 2003, vítima de problemas cardíacos, no seu apartamento, no Rio de Janeiro, dias antes de completar 93 anos. Foi perseguida pela ditadura de Getúlio Vargas. Ela foi presa sob a acusação de ser comunista e teve vários livros queimados. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E aqui, nós teremos três tipos de prosa. A regionalista, a urbana e a intimista. A regionalista, ela vai abordar mais os temas regionais. E como a maioria aqui dos escritores eram nordestinos, então, vai falar sobre a problemática vivida naquele período. A urbana, ela vai ter a tendência de falar sobre as grandes cidades, como que era a vida ali, né? Então, abordando sobre os problemas sociais, sobre o homem na sociedade. E vai destacar o Ericko Veríssimo. E a intimista que trata mais pela psicanalítica de Freud e outras correntes da psicologia. Vamos fazer alguns exercícios? Quero ver como anda o conhecimento de vocês. O romance regionalista nordestino, que surge e se desenvolve a partir de 1930, aproximadamente, pode ser chamado neorrealista. Isso se deve a que esse romance? Letra A. Retoma o filão da temática regionalista descoberto e explorado inicialmente pelos realistas do século XIX? Letra B. Apresenta, através do discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade do Nordeste? Letra C. Tenta explicar o comportamento do homem nordestino com base numa postura estritamente científica pelos fatores raça, meio e momento. D. D. Abandona todos os pressupostos teóricos do realismo do século passado, buscando as causas do comportamento humano, mais no individual que no social? Ou letra E. Procura fazer no romance a notação fiel e minuciosa da nova realidade urbana do Nordeste? Coloque no pause aí, galerinha, para que vocês analisem qual a questão correta. Isso, para você que marcou a letra B, você acertou, porque essa questão do regionalismo, ele vai apresentar, através do discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade do Nordeste. Questão de número 2 Caiu na Unesp Descendente de senhores de engenho, o romancista soube fundir, numa linguagem de forte poética oralidade, As recordações da infância e da adolescência, com o registro intenso da vida nordestina colhida por dentro, através dos processos mentais de homens e mulheres que representam a gama étnica e social da região. O trecho acima refere-se ao autor de Letra A, Vidas Secas Letra B, Fogo Morto Letra C, Grande Sertão Veredas Letra D, A Hora da Estrela Ou letra E, Tempo e Vento Então, galerinha, a resposta correta é a letra Letra D, está se referindo a Fogo Morto Muito bem Questão de número 3 A seca é metáfora recorrente na literatura, especialmente no segundo período modernista. Assinar a alternativa correta em relação às obras que apresentam cenas que caracterizam a brutal realidade dos retirantes nordestinos. Letra A, O 15 de Raquel de Queiroz Vidas Secas de Graciliano Ramos Essa já é a opção correta, né pessoal? Nós já podemos observar que está se referindo a essas duas grandes obras. Vejamos o erro das próximas questões Menino de Engenho de Jusserino do Rego Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa Em Maranhenses Rosa já se refere à terceira fase modernista Drummond faz parte também da terceira e Euclides da Cunha Já aconteceu, né? Então, a resposta correta é a letra A Se referindo à vida dos retirantes Questão de número 4 Sobre José Lins do Rego É correto afirmar que Letra A Se definiu certa vez Como apenas um baiano romântico e sensual Opa! Está falando aqui sobre quem? Isso! Está falando sobre ele, né? O? Jorge Amado Letra B Retratou em sua obra A dura relação entre o homem e o meio Em especial a condição sub-humana do Nordeste no retirante Será? C Sempre se declarou escritor espontâneo e instintivo Consciente de que sua obra continha muito de sua experiência pessoal Em regiões da Paraíba e de Pernambuco Sim, pessoal Se vocês voltarem aí no slide Vocês vão observar que o José Lins do Rego Era o paraibano, né? Que teve uma vida também em Pernambuco Número 5 A alternativa em que todas as características Correspondem ao Modernismo é Letra A Concepção lúdica da arte Rigor formal B Moralismo e idealização da mulher C Verso livre e experimentalismo Sim, é uma das principais características do Modernismo Letra C Número 6 Graciliano Ramos É o autor que no Modernismo faz parte da Letra A Fase destruidora B Segunda fase C Fase reverente D Geração de 45 Letra E Década de 60 Nós acabamos de verificar aí Que o Graciliano Ramos Ele faz parte da segunda fase, né? Em que se destaca o que? A ficção regionalista Número 7 No ciclo inicial da obra de José Lins do Rego O processo construtivo do romance é a narrativa Letra A Introspectiva B Crítica C Analítica D Psicológica Ou letra E Memorialista Isso Correta a letra É Memorialista Ele vai estar sempre trazendo as memórias, né? E fazendo suas escritas Número 8 Leia o trecho de Menino de Engenho de José Lins do Rego Para responder a questão Eu passava o dia inteiro rondando os oficiais nas suas confidências Contavam a história de uns carpinas no Engenho do Brejo O senhor de Engenho só mandava para eles bacalhau na janta e no almoço Passavam o dia inteiro bebendo água com a boca seca Um dia eles Um dia um deles disse para o negro que não gostava de bacalhau Que não aguentava mais aquilo No outro dia o tabuleiro com a comida chegou Era Peru E Peru de tarde E a semana toda Peru Num domingo o mestre saiu para dar umas voltas nos arredores Viu um negro com uma porção de urubus nas costas O que é isso moleque? É Peru para os carpinas Os oficiais anoiteceram e não amanheceram na propriedade E rebentou ferida pelo corpo deles Estiveram para morrer um tempão Publicado em 1932 Menino de Engenho representa a prosa Letra A, regionalista B, romântica C, psicológica Letra D, surrealista Ou letra E, naturalista Isso Citar essa obra Menino de Engenho do José Língu do Rego Se refere à prosa regionalista Comprometida em retardar a vida de moradores do Nordeste brasileiro A resposta correta é a letra A A nona questão é uma questão de Enem Em que Érico Veríssimo relata em suas memórias Um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de escritor Diz o seguinte Da obra Solo de Clarineta Lembro-me de que certa noite Eu teria uns 14 anos quando muito Encarregavam-me de segurar uma lâmpada elétrica A cabeceira da mesa de operações Enquanto o médico fazia os primeiros curativos Num pobre diabo que soldados da polícia municipal haviam carneado Apesar do horror e da náusea Continuei firme onde estava Talvez pensando assim Se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer Porque não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor A costurar esses talhos e salvar essa vida Desde que é adulto comecei a escrever romances Tem me animado até hoje A ideia de que o menos que o escritor pode fazer Numa época de atrocidades e injustiças como a nossa É acender a sua lâmpada Fazer luz sobre a realidade de seu mundo Evitando que sobre ela caia a escuridão Propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror Se não tivermos uma lâmpada elétrica Acendamos o nosso toco de vela Em um último caso Risquemos fósforos repetidamente Como um sinal de que não desertamos nosso posto Então, nesse texto Por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão Érico Veríssimo define como uma das suas funções As funções de escritor e por extensão da literatura Letra A Criar a fantasia B Permitir o sonho C Denunciar o real D Criar o belo Letra E Fugir da náusea Então, se você a marcou e a letra C Está correta Porque, em consonância com as características da geração de 30 E com o texto O qual diz que Tem me animado até hoje a ideia De que o menos que o escritor pode fazer Numa época de atrocidades e injustiças Como a nossa É acender a sua lâmpada Fazer luz sobre a realidade de seu mundo E uma das funções do escritor e da literatura É o que? Denunciar o real Galerinha Até a próxima aula Temos aí o PDF Tá? Então, façam e não esqueçam de postar no GPA Olá Tchau 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 Tchau